e aí galera beleza seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal gs tutors beleza galera no vídeo de hoje troco para vocês aí uma dica sensacional com esse aplicativo aí galera vocês podem estar fazendo efeitos nas suas fotos aí beleza deixando suas fotos mais vivas mais realistas beleza o link desse aplicativo vai estar na descrição beleza não se preocupe com esse negócio aí dessa mensagem de aplicativo parou aí né o vimage parou porque quando a pessoa instala a primeira vez faz isso que eu acho mas tá vendo aí agora um exemplo que eu já fiz aí para vocês o é esse movimento Zinho aí esses negócios Zinho aí caindo tipo neve né fez um foi um efeito que eu fiz vou mostrar para vocês agora é você pode compartilhar no Instagram no WhatsApp e e-mail também beleza agora vamos lá vamos clicar aqui nesse botão demais naquele negócio de imagem ali beleza não se preocupe galera que eu tô fazendo um passo a passo para vocês vou pegar esse mago de giro para você aí ver ó ela tá sem nada né a gente vai clicar na tela certa para lá vocês estão vendo aí tô marcando e a gente vai procurar os efeitos aí aí para vocês ó muito show de bola aí passando aí aí vou procurar um legal para vocês olha aí o pôr do sol aí e tal com a galerinha galerinha não é um casal né vou pegar essa abelha aí para vocês verem olha não se preocupe porque tô gravando o áudio aqui por cima beleza por isso que tô falando é adiantado da imagem ela tá abaixando aí o efeito tá aí o abelha aí eu vou tá bem aqui perto do mago de gelo né para vocês verem aí ó dá uma diminuída isso vou colocar para cá isso aí aí beleza quando tiver assim galera é só clicar naquela seta de novo para lá né para a direita que vai salvar é a imagem e vai salvar com efeito tá aí ó vamos aguardar fazer muito show de bola gostei muito desse aplicativo eu tô fazendo porque não é com a minha imagem né com minha foto tô fazendo uma demonstração para vocês de como é ó tá aí é só você salvar ali embaixo ou compartilhar também tanto faz é já salvei agora vou voltar de novo procurar outra outro efeito pegar esse essas nuvens aqui essas nuvens né então só passando aqui para vocês é agora os efeitos que tem ó vou pegar aquela nuvem lá do começo só mostrando para vocês aqui vou usar aquele no goku né tô voltando aqui vocês podem desfrutar desse aplicativo galera tem muito show de bola vocês podem fazer aí vários efeitos e colocar na na sua na sua história aí do facebook no estátua do whatsapp do instagram enfim aí eu vou colocar isso aqui mais para cá assim bem do lado aqui da do elixir ali três elixir né tô só pegando aqui o momento certo para colocar colocar isso vamos lá mas para cá sim sensacional galera o link vai estar na descrição desse 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 aplicativo aí vimage já salvei aqui para vocês ó show de bola né vamos lá desculpa aí galera porque dá para ter gravado junto com o aplicativo né gravado junto com o vídeo só que tinha muito barulho e não consegui gravar então tô gravando agora esse áudio aqui por cima tá aí os três efeitos aí que eu fiz nessas três imagens aí o goku já mostrei para vocês tô mostrando aqui do mago de gelo com essas nuvens passando aqui né e abrilhinha aqui aqui junto com ele né já tem botei uma história aqui no meu facebook né vou mostrar aqui do goku aí ó vocês podem fazer várias 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 imagens com esses efeitos quer dizer vários efeitos você pode colocar vários efeitos com este aplicativo você pode fazer aí ó compartilhar aí WhatsApp Facebook enfim se você gostou desse celular se você gostou desse comentário caso você não se esqueça se inscreva para o próximo vídeo fui e aí 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 e aí